Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra sequência pra mais um episódio da nossa Master League com o Newcastle, o Castelo Oncio, vamos pra cima do Castelo Oncio, tropinha, conseguimos algumas contratações bem maneira, bem da hora, maneira é bom né, fazia anos que eu não escutava a palavra maneira, mas enfim, bem da hora, né, fizemos aqui algumas contratações, a nossa primeira janela de transferências, saímos com um saldo de 5 jogadores contratados e mais ou menos uns 8 que saíram ali, só de zagueiro, foram 4 zagueiros que saíram, né, teve um goleiro que saiu também, teve uns 3 meio de campo, a gente já deu uns 8 ou 9 jogador aí rapaziada, tudo jogador pé de rato que tava aqui sem fazer nada e contratamos 5 melhores, né, na minha opinião, então é o seguinte, bora pro episódio de hoje, a gente tem ali as contratações pra quem não viu, a gente contratou o André Silva, atacante, centroavante, pra ser reserva do Calum Wilson, a gente contratou o Ângelo dos Santos, que foi uma oportunidade de mercado, gastamos 90 mil euros nele, então, assim, foi uma oportunidade muito rápida que apareceu, eu não tinha nem visto, quando eu vi, fui lá e comprei logo antes que alguém comprasse, né, então a gente contratou ele aí por precinho micharia, mas não é pra agora, é pro futuro, Paquetá, que foi a maior contratação da janela em questão de dinheiro, né, o André Silva foi 28 milhões de euros, o Paquetá foi 29, então o Paquetá ainda é a maior contratação da temporada, o Juan Mata, que foi uma contratação oportunidade de mercado também, mesma coisa do Ângelo, né, o Mata foi de graça, então, assim, não tinha como deixar passar, e eu acho que, aí tivemos o El Charay, que foi de empréstimo, tá, segundo atacante ali, ponto esquerda, jogador que era da Roma, foi emprestado por um ano aqui pra jogar na Premier League, então é isso, essas foram as contratações, sobrou ali 8 milhões de euros pra gente contratar ainda, e 1 milhão de salário pra gente contratar, mas hoje é o seguinte, tropinha, hoje a gente tem um jogo muito gigante dentro do nosso estádio, não dá mais pra contratar, agora a janela fechou, dá pra contratar? Dá, mas agora os jogadores só chegam lá pra vigésima rodada da Premier League, então até lá nós temos que ir com os caras que não estão aqui, entendeu? Tem que ir com esse time, mano, até a vigésima rodada, então vamos, então vamos pra cima, dentro de casa, tem o Arsenal, e aí agora começa um jogo atrás do outro, tropa, já tem o Nottingham Forest ali, né, e o United, olha essa coisa, mano, Premier League é doidura, é loucura, loucura, no caldeirão, então vamos pra cima, daquele jeito, bora, bora preparar o time, e cara, vamos colocar os jogadores aqui pra estrear, né, os jogadores que a gente foi contratando, e aos pouquinhos eu vou montando, colocando todo mundo pra jogar. Vamos lá, vamos com esse uniforme, o Arsenal foi um dos melhores times que fizeram uma das melhores temporadas que eu vi aí da Premier League, mano. Gabriel Jesus, Saka, Martinelli, Odegaard jogando muito, assim, o time dos caras tá redondinho, né, vai ser complicado pra nós conseguir ganhar dos caras, mas nós vai tentar. Vamos de Poupe, Trippier, Scar, ou Char, fale como quiser, Lacelles, Ritchie, Bruno Guimarães, Joeliton não tá legal de novo, segundo jogo que Joeliton não tá bem, então o que que eu vou fazer? Eu já vou fazer mudanças aqui nesse estilo de jogo, tá ligado? Já não vou colocar um volante ali, só que bem que jogar com um volante só contra o Arsenal, é puxado, né, rapaziada, eu tenho medo de tomar gol ali, ó, temos todo mundo à disposição, ó, 5 contratações aqui, e aí é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar o El Charai pra jogar, rapaziada, já vou colocar aqui, eu vou tirar o, aqui ó, o Willock, que também não tá bem fisicamente, o Willock tava aqui só quebrando um galho, que eu não tinha outro jogador pra colocar, eu vou tirar o Willock, vou fazer uma dupla de ataque, El Charai e Calum Wilson, vamos ver como é que vai ser, o El Charai vai ajudar muito o Saint Maxim, né, o Saint Maxim vai precisar ficar se matando sozinho daquele lado de campo, então vamos num 4-4-2, eu queria jogar assim de início, é, e aí, só que aí o Joeliton não tá bem fisicamente, é, aí eu acho que eu vou ter que colocar o Juan Marca, eu pensei em colocar o Juan Marca, não, o Paquetá, só que aí jogar com o Paquetá no meio ali, tá ligado? Mas eu tô com medo de tomar muito, muitos contra-ataques. Cara, eu vou, eu vou, vou fazer essa, vou tentar essa, vou colocar aqui então o Paquetá, vamos colocar a estreia do Paquetá e estreia do El Charai já junto, coloco o Paquetá mais aqui, centralizado, e vai ser essa a formação que eu vou utilizar aqui pra começar a, a, a estreia ali do El Charai e do Lucas Paquetá, vou levar no banco o Juan Mata, vou levar também no banco o Ângelo e o André Silva já, pra eles verem evoluindo também, fechou? É isso, tivemos baixas no elenco, eu ainda, eu ainda quero jogar no 4-4-2, tá? Essa formação aqui eu tô usando só pra, porque a gente tá sem opções mesmo, mas o que que eu queria fazer? Queria colocar o Paquetá aqui no de meia, o Santimáximo de meia, El Charai, Calo Wilson e Bruno Guimarães e Joeliton, eu não queria abrir a mão de Joeliton e Bruno Guimarães juntos, mas, vamos ver o que a gente é pronto. Pra esse jogo é isso que nós tem, estreia de Paquetá e estreia de El Charai, o faraó, rapaziada, daquele jeito, tá aí a torcida, estádio bonitão, ai, tudo lindo, tudo maravilhoso, só não podemos tomar gol, ó o El Charai ali estreando, ó o Paquetonho, ah, pega, estreia dos homens, vamos pra cima. Mano, eu vou sentir muita falta do Joeliton hoje, é um cara que segura bem ali a marcação, né? Eu vou jogar só com o Bruno Guimarães de marcação, fica um pouco exposto demais, ainda mais no meio de campo que tem o Arsenal, com o Odegard, o Saka, o Martinelli pela ponta, então vai ser meio perigoso, mas faz parte, vamos ver se dá. Se eu ver que eu tô tomando muita bola ali sozinho nas costas do Guimarães, né, ele tá sofrendo muito sozinho na marcação, aí eu tiro e coloco o Shelby ali, o Longstaff, pra dar uma segurada e tiro um dos atacantes. Vamos que vamos, pra cima, tá aí a estreia, Bruno Guimarães, estreia de Lucas Paquetá, Paquetá já rolando na bola, já errou o primeiro lance, espirrou pra lá, espirrou pra cá, essa bola tá perigosa, calma, deixa eu botar essa bola no chão, já comecei tocando errado aqui, mas vambora, tropinha. Nós temos que ganhar, olha o Hit, bora Hit, bom passe no Santimax, primeiro lance do Santimax, ó, no El Charay, já dominou de frente, fez a jogada, fazendo as primeiras jogadas dele com a camisa do Newcastle, tem que dar certo o El Charay, mano, é um jogador que em todas as Master Liga, que eu fiz na Europa, eu sempre pensava em contratar o El Charay, nunca tive oportunidade, tá ligado? Tem um cara que eu acompanho desde 2012, né, e eu sempre quis ele, mano, em um time meu na Master Liga, nunca consegui. Dessa vez eu consegui, e ele tá aqui, vamos ver se eu vou conseguir fazer ele jogar. Boa bora no Almirão, tem pouca velocidade o Almirão, graças a Deus, hein, passa no Calum Wilson, segurou, vira o jogo, Calum Wilson. Essa bola não foi legal, Santimax ele não conseguiu, ué, não foi bacana. Olho no Calum Wilson, que agora ele tem uma sombra, né, no banco de reservas, tem André Silva, que chegou por 28 milhões de euros, então tá aí pra brigar por vaga o André Silva, e vamos que vamos. Vem os caras, entrou, invadiu o primeiro lance do Arsenal, olha o Saka! É, mano. É, um volante só. Ó, o que que acontece? A Premier League é diferente de tudo. Tem Manchester City, Arsenal, Tottenham, United e Chelsea. E... Tem mais um que eu esqueci, não lembro que... Liverpool. Cara, jogar com um volante só contra esses caras, jogar ou tentar jogar ofensivo contra esses caras, você tem que ter um domínio da bola muito bom, e nós é muito cedo ainda pra... A gente não tem domínio nenhum, tá ligado? Pra jogar com a bola ainda, então... Vamos tomar no zoinho, não vai ter jeito. Vamos sofrer contra esses times grandes aí, nesse começo, até a gente encaixar um time que consegue marcar todo mundo e atacar todo mundo. Porque ali, ó, sozinho o Saka, liberdade total, Bruno Guimarães tava olhando, né, ele não é esse cara pra dar o primeiro bote, ele seria o Joel, então... Então vamos sofrer bastante. Com 16 minutos, a gente já toma o primeiro gol, tem que cuidar pra não tomar um saco. Tem que cuidar pra não tomar uma goleada aqui, rapaziada. Bora, Almirão. Almirão pra lá, pra cá, arrancou. Almirão até agora das partidas que ele fez, não jogou bem. O Tripier foi lá, o Tripier tá sendo um dos melhores em campo, mano. E, ó, Paquetá estreando hoje. Bom, Paquetá, Sainte Max, essa bola do El Charay, pra lá pra cá, tem três no El Charay, tem três no El Charay, tá difícil, bola no meio de campo aqui, bola um pouquinho atrás, Bruno Guimarães, o passe no Max, essa bola, o Calum Wilson, o passe era pro... Ah, mano, o passe não saiu um certo ali. Não foi um que eu queria tocar pro cara certo ali, mano. E, ó, o contra-ataco, como que fica espaçado, ó, o buraco, ó, Martinelli vai sozinho, Martinelli vem que vem arrancado, é o Tierney, Martinelli, tem muito buraco nesse meio de campo nosso, o Tierney furou, o Almirão foi lá e conseguiu fazer uma. Olha a pressão que vem no Arsenal, mano, olha esse meio de campo nosso, tá esburacado, bora, o maluco tentou, o Odegaard também evoluiu muito, hein, esse passe, achei que tava impedido, deixei a bola passar, não tava não. Vem, pra cima, esse saca joga muita bola, esse canhoto. E se inferniza nóis, viu? Vamos lá, tropinha, bora. Olha aí a jogada, o cruzamento, bola no segundo pau, quase que dá bom, vamos. Boa, consegui tirar o Bruno Guimarães, do jeito que deu, é, vou sacrificar muito o Bruno Guimarães ali, jogando sozinho, rapaziada. Pelo menos nesses jogos contra time grande, boa bola, vamos, El Charay pra lá, pra cá, dominou, jogou no Calum Wilson, bora Calum Wilson, tem que passar o Almiron aqui, vai passar, vai passar, conseguiu o passe, o Calum Wilson não acerta um passe, irmão. Tá complicado, rapaziada, jogo que a gente não consegue jogar, absolutamente nada, boa bola no El Charay, pra lá, pra cá, foi bem demais o El Charay, se livrou da marcação, olha o passe, saiu bem, bora Almiron, Almiron não tá correndo, não sei o que tá acontecendo, a única qualidade dele é correr, ele não tá conseguindo fazer, bora, tripier, ó o passe pelo meio, vamos, Almiron conseguiu a jogada, o passe, na entrada pro El Charay na perna direita, o El Charay tá estreando, até agora o melhor homem em campo, até agora, o único que tenta algo diferente, é, o Paquetá até agora não apareceu, né rapaziada, normal também, tá, vai demorar um pouquinho, por isso que eu falo, não adianta começar, a molecada reclama quando eu coloco um por vez, pra estrear, mas cara, não adianta colocar todo mundo em campo, sem entrosamento, sem espírito de equipe, tem que ser aos poucos, aqui no PS tem uma parada que é o espírito de equipe, que é um entrosamento, é resumindo é um entrosamento, traduzindo, ó como tá o nosso entrosamento, 68, isso aqui, pra jogar, com 68 de, de entrosamento, é muito ruim, tá ligado, então tem que ser aos poucos, e eles só vão ganhar entrosamento jogando junto, mas tem que ser aos pouquinhos, mano, entra no segundo tempo, porque assim a gente vai sofrer pra caramba, mas, vamos lá, eu vou tentar jogar do jeito que eu falei que eu queria, tá, eu vou colocar aqui Guimarães, vou colocar o Paquetá, mais pela direita, só que como meio atacante, não adianta eu atacar pelo meio, é impossível, e aí eu vou tirar o Miron, que não jogou nada, horroroso, e vou colocar o meio de ligação, pra dar uma ajudada ali, eu acho que eu vou colocar o Xelven, mano, Xelven é o mais experiente, então vou jogar assim, rapaziada, e aí deixou o Xarai mais participando ali, então assim, vou no 4-4-2, que é do jeito que eu acho que eu deveria ter começado jogando, então vamos lá, o Almiron saiu, não tá jogando nada, nem correr tá correndo hoje, nem marcar, nem nada, então deixa ele fora, vambora, bora pro segundo tempo, o Arsenal, pavorou nós no iniciozinho do jogo, e nós tá aqui sofrendo, cabundo na parede, esse passe vem o Arsenal, o Arsenal, quase de novo, quase de novo, o Martinelli, chato pra caramba, bora, Paquetonho, Paquetonho mais aberto, do jeito que ele costuma jogar, e, essa bola na entrada, Gabriel Jesus girou, bateu, meu Deus, mas não consegue sair jogando, rapaziada, o time nosso tá muito mal, mano, muito mal, ó, cadê, cadê, não tem ninguém pra me sair jogando, meu Xelven, com ela dominada, tentar o passe no meu, passou essa bola aqui, bora, Bruno Guimarães agora, tá na ponta, irmão, lança, o Paquetonho, tá mais aberto, agora acho que vai dar melhor do que centralizado, rapaziada, vamos Paquetonho, chegou o Paquetonho, cortou, fez a jogada, no Xelven, olha o passe do Xelven tentando, o Xelven tem uma qualidade de passe legal, é um cara interessante, nesse meio de campo, quando o Joelton não joga, e vem contra-ataque, problema com o Ars, não tem muito jogador rápido, ó, saca, tabelinha com o Odegaard, sorte que tinha três em cima do Odegaard, vamos, Sentimax, conseguiu ajudar na marcação um pouquinho agora, bola na frente, é o Xarai, limpou bonito, clareou a jogada, vamos Paquetonho, tabelinha com o Paquetonho, ah, o Xelven errou, essa bola aí irmão, bom passe, é o Xarai, olha o passe do Xarai, sobrou para o Xelven, bate para o gol irmão, sobrou o Paquetonho, primeiro chute do Paquetonho, primeiro chute do Paquetonho, estourou na zaga do Arsenal, mas você viu o Xarai mano, o Xarai está vindo criar a jogada mano, está sendo quase o 10 ali do time, tá ligado, vamos embora, vem saca de novo, boa, Bruno Guimarães joga muito, joga muito, vem ele, com a bola dominada, é o Xarai, vamos embora o Xarai, limpou, fez a jogada, jogou bonito, a bola do Xarai, chegou o Bruno Guimarães, o tapa para trás, olha o Xelven, não Xelven, era para empatar irmão, olha o Xelvinho, Xelvinho não conseguiu rapaziada, grande jogada do Xarai, falei para vocês mano, o cara é diferente, o Xelven é um jogador diferente, Bruno Guimarães, tabelinha com o Xelven, devolveu, Bruno Guimarães, olha o passe, na frente era para o Calum Wilson, se passa, melhoramos hein, o Xelven melhorou muito o time, nesse segundo tempo, e no 4-4-2 melhorou, bora, até o Paquetá melhorou do lado direito, tripie, não tripie, aí pei dois sentou em cima, aí cagou e sentou em cima, tripie, tomiaçu, tomiaçu, acelerou, virado um caramba, quem pega, aí, foi bem o, o coisa ali, bora, joga lança na frente, Santimaxi, bom passo do Santimaxi, Bruno Guimarães, atacando, essa bola do Mel Xarai, organizando, tocando o B demais, vamos Paquetonho, vamos Paquetonho, Paquetonho, limpou, demorei demais, para soltar essa bola com o Paquetonho, caramba mano, ainda está lento rapaziada, o jogo ainda não está entrosado, mas melhorou bastante ali com o Xelven, vem tripie, essa bola pode dar bom, ah, tentei passar, o juiz deu falta para nós né, que eu dei a caneta no maluco né, tripie jogando muito hein, ó, confesso para vocês que, é, eu não era fã do futebol do tripie não, mas ele está jogando muito, nesse início de temporada mano, é, e eu sempre pensei em buscar o outro lateral, vou sair tocando essa bagaça, sair tocando, pula na área, fiz uma jogada mais rápida, mais simples, devia ter tentado pelo menos bater direto então, boa, a Xelven foi lá, ajudou no desarme, ajudou o Bruno Guimarães, vem o Santimax, que está sumido no jogo, tentou a jogada, bola está com o El Txaray, El Txaray para cima, ai, tentei a jogada individual, não passou, saca no desarme, é isso, faltou um pouquinho do Santimax, né rapaziada, no jogo, e do Almiron mano, os dois ali não foram bem, olha o cruzamento, veio o Arsenal, e o Poup, o Poup está se mostrando um goleiraço até aqui hein, vambora, não vai ter jeito, derrota para o Arsenal, um começo de temporada muito ruim, demos um empate, duas vitórias, um empate e duas derrotas até agora, mas é isso rapaziada, vimos ali no segundo tempo, que a escalação a ser usada, pelo menos nesse início, é o 4-4-2, se apesar que a gente deu três chances, três chutes a gol, as três foram no gol, né, tivesse marcado pelo menos um anti-empatado, falta realmente um atacante bom, de meter a bola para dentro, Calum Wilson não consegue jogar bem, as três rodadas da Record, Calum Wilson não jogou nada, então, tem o André Silva para colocar aí no próximo jogo, tamo lá embaixo rapaziada, tamo na zona da degola, lembrando que na Premier League não é igual Brasileirão, tá, não cai os quatro últimos não, cai os três últimos, então, ainda bem né, de jeito que tá aqui, tá mais feio que brigar com a mãe, com a de mistura, trem tá tenso, vamos ver o que temos de novidade, convocação das seleções, vambora, bora para mais um jogo, vou fazer as duas partidas aqui já, contra o Notion Forest, e é isso mesmo, fora de casa, quarta rodada da Premier League, temos que agora, tem que entrosar esse time, agora eu vou começar a treinar bastante aqui, achar formação, e vambora, já vai ter cobrança já, o Bin Laden quer explodir nós, com a dinamite, ficou olhando, ó lá, tá brabão já rapaziada, ainda não mostramos nossa verdadeira capacidade, nessa temporada, a imprensa vai começar a especular, sobre a sua saída em breve, eita bichinha, o cara já chegou ameaçando rapaziada, vou garantir uma vitória na próxima, caramba, o Sheik não tá gostando do nós não, o Sheik, calma fião, tá tirando, tá achando que não é o United, tu contrata o Cristiano Ronaldo, que não é, que não é ficar pianinho, né, vamos lá, vamos pra cima do Notion Forest, é, fora de casa, temos que recuperar isso aí mano, o trem tá feio, você viu que o homem não, o homem tá brabo, vou colocar o Calum Wilson aqui, né, vamos repetir aquela escalação que, melhoramos no segundo tempo, é o Xarai e Calum Wilson, ali atrás tá todo mundo bem, né, todo mundo bem pro jogo, o Xaro, o Lacelles, Joeliton vai voltar hoje, Santimax e Almiron, aqui no lugar do Almiron, é que eu vou combater o, o Lucas Paquetá, tá, vamos de Paquetá aqui já, que Paquetá é melhor que o Almiron, mas o Almiron não é ruim não, tá rapaziada, ele só não tá fazendo realmente um bom início, de temporada, vamos lá, acho que é isso, o Will Lock deixar no banco, que ele é bom no meio de ligação, né, se precisar do meio de ligação, alguém se lesionar, então vamos lá, pra cima do Nottingham Forest, aí a obrigação nossa é ganhar, mesmo fora de casa, o Nottingham Forest é um time que acabou de subir, então a gente tem que dar na cara deles, mano, olha lá, o estádio do Nottingham, o estádio do Nottingham Forest, isso é louco, mano, olha lá, o bagulho é paredão, fi, parece estilo lá, bomboneira, tudo pra cima, as arquibancadas, né, gigante, gigantão, e não tem grade, não tem nada ali, os caras bem pertinho do campo, o bagulho é um caldeirão, caldeirão, o estádio do Nottingham, vambora, pra cima, o time do Nottingham Forest, como eu falei, subiu recentemente, é um dos times pequenos da, da, do futebol inglês, e, e vamos que vamos, e que vamos, obrigação nossa, jogar um jogo melhor hoje, boa, primeiro lance, quase dá bom ali, já com o Saint-Maximin, não deu, e tome lançamento, mano, o negócio deles é jogar uma camisa 10 alto, do que eles tem ali, centroavante, bora, calma, segurou, já toquei errado com o Bruno Guimarães aqui, hoje tem o Joeliton ali, eu acho que vai dar uma melhorada nessa marcação nossa, porque a marcação nossa, foi o maior pecado contra o Arsenal, olha esse passe no meio, vamos, meu Deus, já falhou a marcação, hein, marcação, não tá legal não, e eles começam ofensivo, estão jogando dentro da casa deles, isso aí, jogando errado, tá me dando soluço no meio do jogo, gente, bora Joeliton, o Joeliton chega muito bem à frente, era atacante, né, era centroavante até seis meses atrás, a bola voltou, vamos, o Santinho Máximo ajudando, o maluco deu o giro em cima, cruzamento, boa, não, afastou mal, a bola sobrou lá dentro, com o camisa 10 que eu falei, que é o perigo, e ele é o cara, ah, não é o camisa 10 não, é o 10 não é, não é o 33, eu confundi, que eles tem o camisa 10 ali, que é o, que é o centroavante, a gente não tá jogando hoje, mas enfim, é isso, quase, 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 quase começa mal a nossa marcação, a gente começa errando muito, a gente, tabelinha com o Santimax, me deixou no Santimax, o Santimax conseguiu o passe pra Kim, irmão, o treino não encaixa nada, o treino não encaixa nada, rapaziada, time horroroso até nesse minuto, e vem a velocidade no Norte, um forte, o maluco girou em cima do zagueiro, ah, mano, que isso, cara, e o zagueiro não consegue se movimentar, mano, caramba, gol do camisa 33 aí, ó, ó o cara dançando, Lacumbia, que isso, cara, meu Deus, rapaziada, ó, um toque errado do Hit, o Hit não conseguiu voltar, ó, girou em cima, ó o meu zagueiro, meu zagueiro não consegue dar um bote, véi, Jesus, muito fraco demais, esse começo de temporada nosso horroroso, e se eu achei que o ataque tava ruim, ó a defesa, ó o Char, o Char não conseguiu fazer nada, o Char ficou olhando, e aí o Poupe não faz milagre toda hora, né, é, ó o tamanho da barriga do torcedor lá, parece a minha, Jesus, mano, tomamos já no Zói já, com 17 minutos, mesmo tempo que a gente tomou um gol do Arsenal, né, ah, aí leque, aí fica difícil, bora, o El Char aí criando, bom passe do El Char, o Calo Wilson, se apresenta, Calo Wilson, seja o cara que vai receber esse pivôzão, irmão, caramba, mano, rapaziada, tá difícil, rapaziada, e tome, ó, ó, centroavante tá sozinho de novo, vai bater pro gol, houve desvio de novo, centroavante tá pegando sozinho, então, olha, meus dois zagueiros, tão batendo cabeça ali, essas mulas, olha, o cabeça desviou, meu Deus, que defesa do goleiro, rapaziada, dá uma olhada, ó, ela desviou do Laceres, que tá dormindo o nosso capitão, é, mano, a próxima janela é investir na zaga, viu, é, eu sei que, né, a gente precisava resolver o problema de gols, ainda não resolvemos, mas, tem que ser assim, mano, passo em passo, aos pouquinhos, vai resolvendo os problemas, e a zaga claramente é um dos problemas, claramente a dupla de zaga ali, batendo cabeça, até, eu não, eu não acho eles ruim não, mas, tá se mostrando, ser uma zaga complicada, vem falta, vem cobrança de falta, na barreira, boa, até que enfim, a barreira serviu pra alguma coisa, bora Joelito, chega bicudando essa bagaça, então, pelo menos dá uma pancada no homem ali, dá uma assustada nos caras, bora, bora, tenta tomar essa bola, não dá, olha isso, minha zaga não funciona, de jeito nenhum, mano, meu Deus, só dá o Pope, salvando ali, bora, Saint-Maximin, que não era dominada, o passo no Joelito, tá com ela, o passo no Calum Wilson, tabelinha com El Charay, soltou no Calum Wilson, passou o Calum Wilson, bom passo no Paquetá, bom passo no Paquetá, bom Paquetonha, limpou, limpou dois, esperou a passagem do Latera, o passo nas costas do Tripier, ainda conseguiu pegar, aqui ó, no Joelito, faz a tabelinha com o Joelito, faz, faz a tabelinha no Joelito, faz, isso, ai, falta nele, ué, falta nele? ele deu o impedimento, impedimento do Paquetá, achei que tinha tanta falta no Joelito, meu Deus, não conseguimos criar nada até agora, o Joelito foi bem nessa, o zagueiro Char foi bem também, Bruno Guimarães, bom passe agora no Saint-Maximin, trouxe pra dentro, do jeito que ele gosta, Saint-Maximin na perna direita, meu Deus, ai, sem Maximin, que isso, Maxinho, é o Maxinho, rapaziada, dá uma olhada no que ele fez, arrancou, com a sua chuteira preta clássica ali, né mano, chuteou na monstra ali, meteu lá na cada caceba, não chegou nem perto do gol, Bruno Guimarães, Joelito em cima, Bruno Guimarães, bom passe, bora Paquetonho, passe do Paquetonho no Calum Wilson, pegou um pouquinho fora da sua posição ali, não tem problema, olha o Paquetonho, rapaziada, como era dominada a tabelinha, com o El Charay, Paquetonho chegou, olha o toque do Paquetonho, é, só o Paquetonho e o El Charay que tentam as coisas ali, o Calum Wilson tá ali só de enfeite, né, e, mas tá lá, vamos lá, o Paquetonho daquele lado lá, acho que ele vai jogar melhor do que centralizado, centralizado não vai adiantar eu colocar ele na frente do, do, do Bruno Guimarães, ele vai tomar o corredor do Bruno Guimarães, Bruno Guimarães faz certinho o corredor ali, pelo meio, se eu colocar um cara pra tampar aquele corredor, ao invés dele correr, levar a bola pelo corredor que o homem faz, ele vai preferir tocar pro Paquetá, porque o Paquetá tá no meio, né, então o Paquetá aberto, eu acho que é mais interessante, vamos ver, tudo pode mudar ainda, rapaziada, bora Hit, Hit, essa bola no Santimax tá pedindo na frente, o El Charay, bola é pro El Charay, tá de costa pro jogo, Bruno Guimarães, o passe no Paquetonho, tem que ter, ô, tripie, tripie, demorou pra chegar, tripie, demorou pra chegar, tripie, passe do Paquetá, devolveu no tripie, grita a jogada, o passe pra trás, vai Calum Wilson, eu tô irritado com Calum Wilson, mano, caramba, velho, ele não tá nunca na posição do centroavante, correta? Ai, vamos lá, vou deixar ele mais uns minutos aqui, depois eu coloco o André Silva, mano, vamos de André Silva, rapaziada, bora, vambora, vambora, 1x0, é, a gente melhorou no finalzinho do primeiro tempo, mas o começo foi horroroso, viu, foi triste, Santimax, limpou, clareou bem demais, olha o El Charay, bom, passa essa bola ali, da bola, olha o papo, meu Deus, Paquetonho, meu Deus, Paquetonho, o Ed Howe vai à loucura, com a perca de gol ali, com a chance perdida, jogada do Santimax, clareou, El Charay, olha o Bruno Guimarães, faz, faz Paquetonho, seu primeiro gol, meu Deus do céu, acertou o repórter que estava ali atrás com a câmera, ele foi o repórter que eu engoli a câmera, meu Deus do céu, Joel, então, boa tabela, Calum Wilson agora acertou um passo, agora é Deus, olha esse passo em cima com o El Charay, conseguiu, livrou, limpou bem, El Charay, o passo pro Calum Wilson, dominou, Calum Wilson, é uma porta, é uma porta, velho, o juiz deu falta em cima do Paquetá, né, vamos ver se ele deu falta, não, ele não deu falta não, deu, deu ou não deu, juiz, abre a boca, pelo amor de Deus, irmão, vamos lá que nós temos o Trippier na falta, hein, Trippier, é o Trippier, tem o El Charay baixo também, o Paquetá também se arrisca, mas vamos lá que eu já fiz gol com o Trippier, eu tô pegando jeito, quem sabe, bora Trippier, bora Trippier, perna à direita, já peguei o jeito do homem, não tem jeito, suma o Newcastle, é o Castelon, essa tropinha, é o segundo gol do Trippier, na temporada, o segundo gol nosso, a gente só faz gol de falta, só vai ter gol de falta na série do Newcastle, mano, mas tá aí, e foi da mesma posição, aonde eu fiz o gol contra o Tottenham, na primeira rodada, tá aí o Trippier, ele bate bem demais, na moral, é, o jeito dele bater ali é muito, muito bem, mano, ó, ele consegue bater forte e colocado ao mesmo tempo, mano, ó, cê é louco, ele faz uma curva com o pé no finalzinho ali, dá hora demais a forma que ele bate volta, tá aí o Trippier, já peguei o jeito da batida com o homem, então cê se prepara que vai ter cartilharia do Trippier na temporada, vamos que vamos, melhorou o time no segundo tempo, o Paquetá e o El Charay, vai se procurando mais, é, os dois mais juntos ali, mano, na moral, tem tudo pra dar bom, quando esses caras entrosar, quando o Espírito de equipe subir, só que agora tem um buraco, o maluco voltou pra lá, pra cá, vamos, boa, Trippier, Trippier faz o início da temporada legal, hein, é um dos poucos que se salvam, olha o passe do Paquetonho, vamos, é agora, tá pedindo o Calum Wilson, bola no Calum Wilson, meu Deus, Calum Wilson, meu Deus, Calum Wilson, vamos, rapaziada, karma, bola ali na ponta, boa, ah, o juiz deu falta, esse fio de jumenta, rapaziada, vou colocar o André Silva, é, não vai ter jeito não, mano, era pra ter tirado já no intervalo, o Calum Wilson, joga nada, vamos de André Silva, e vamos lá, trazer o André Silva mais perto aqui, do Paquetonho, e vamos que vamos, partiu, partiu, e, olha a estreia do homem, olha quem vem aí, a estreia, sai Calum Wilson, que jogou igual um poste, igual um cone, e entra André Silva, uma das maiores promessas de Portugal, né, que surgiu nos últimos anos, infelizmente não vingou ainda, quem sabe aqui é o momento, quem sabe aqui é a sua hora, vem lançamento, boa, um ataque mais rápido agora, com o El Chará e André Silva, né rapaziada, dupla de ataque, legal, vamos ver se tá bom, boa, Joelton foi lá no desarme, ó, limpou, clareou, vamos lá pro Paquetá, Paquetá tocou bem, primeiro lance ali, hum, primeiro lance do, ah não, achei que era André Silva, mas foi o Guimarães, que errou esse passe, vamos, boa, conseguiu o Lacelles, vamos lá Lacelles, bora tá com nós, bora Paquetonho no meio, isso, tabelinha com o El Chará, El Chará e no André Silva, André Silva soltou bem, linda tabelinha, Paquetonho, André Silva, olha que linda jogada, ia se trabalhando, ia se construindo, rapaz, tabelinha pim pam pum, aos pouquinhos a gente vai vendo, quem vai ser os caras que vão chamar a responsa, o Santimax pela esquerda, ó o que joga, ai, o maluco desarmou, faltou alguém ali pra dar uma tabelada com ele, esse passe, vem o grandão, camisa 33, não vai jogar nas costas aqui não, irmão, aqui já passei com a marcação, vem o Hit na marcação, Boa, Santimax, no Guimarães, tabelinha com o El Chará, passa o El Chará, boa o El Chará, passou, tá com ele, arrancou, do jeito que ele gosta, é a posição que ele gosta de jogar, vem, El Chará e tá com ela dominada, o passe André Silva, limpou, trouxe pra canhota, já fez mais que o Carlum Wilson, jogo inteiro, bom contra-ataque, bom contra-ataque, como eu falei pra vocês, nosso time é bem fraco, mas a gente já conseguiu melhorar, você vê que os caras que vão entrando ali, das contratações, vai melhorando as jogadas do time, jogada tá acontecendo com o Paquetá, com André Silva, o El Chará, né, bora, Santimax, tentou o passe, girou bem Guimarães, o meio de campo começa a funcionar, começa a aparecer, Paquetá, André Silva, segurou, vai passar a tripiê, vai passar a tripiê, passou a tripiê, invadiu, botou na frente, chegou, vamos, tá com ele, tá dentro da área, tocou pro meio, chuta pro gol, infeliz, eu tentei chutar, não deu rapaziada, a bola sobrou com o Joel, então, olha a tabelinha, Santimax, limpou, ai, não conseguiu limpar, melhoramos muito no segundo tempo, né, com as mudanças ali, e, e vambora, vambora, só que não pode tomar o segundo, coloquei o time ofensivo aqui, o time melhorou bastante no segundo tempo, vocês viram claramente, só faltou realmente, né, ter mais chance, mais clara de gol, boa, a gente foi lá no desarme, desarmou, lançamento pro El Charay, o Mel Charay, tá com ela dominada, ó no meio o El Charay, ai, não consegui soltar a tempo, tá cansado também, estamina já era, foi pra casa do caramba, ó o maluco tentou nas costas, Poupe, bom, bom, goleiro bom, hein, é rapaziada, a gente tem um desenho, tem um desenho, tem um caminho a seguir, tem que melhorar muito ainda, pra ser um time competitivo, pra poder, chegar perto da meta de, de ir pra uma Champions, tá muito ruim ainda, mas, a gente vê algumas, algumas coisas positivas, o Paquetá jogando bem, apesar de ter perdido um gol, 4 finalizações, 100 passes certos, trocamos mais passes que eles, deixa eu ver quem teve as melhores notas do nosso time, foi o Trippier, jogou muito, apesar, não foi só o gol não, jogou muito, Bruno Guimarães eu gostei também, o Paquetá eu gostei, e o El Charay principalmente, o El Charay, mano, não tem nem o que falar, o cara jogando muito bem, bom rapaziada é isso, eu vou encerrar esse episódio por aqui, infelizmente não veio a vitória, ainda não veio a nossa primeira vitória, mas estamos trabalhando nisso, já vou começar com os caras, que jogaram melhor ali já mano, tem que mudar rapidamente aqui, porque a gente já tem o Manchester United, pra jogar hoje contra, então é isso, ficando por aqui, próximo jogo, nós se encontra com o Robozão moleque, valeu.